E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal! Então pessoal, tem muita gente aí perguntando por que eu só tô gravando vídeos de boné e a resposta eu vou te dar agora. Gente, eu quis cortar o meu cabelo que nem o do Maluma. Que é assim, boy. Que ele é bem curtinho, só que não combinou. Pois é gente, então por isso que eu estou usando o meu boné. E voltando aqui pro assuntinho do vídeo pessoal, eu hoje trouxe outro pack de vídeos de crianças engraçadas. Tipo, gente, é porque eu acho muito engraçado as crianças, crianças sempre dão aqueles nos vídeos, né? Então vamos lá! Vamos lá, garotada, cantar a xuxa. Agora ela canta! Gente, parece meu irmão, muito. Gente, eu não aguento não, criança. Não é beijo? Ai, sabe. Tô vendo. Tô vendo. Ai, meu Deus. Ai, que ódio. Eu não acredito que você comeu meu batom. Porque é de comer. Não é, minha filha, não é de comer. É de passar. É de passar. Gente, já sei decorar. Ai, porra da boca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, você entendeu o que eu disse? Não. Seu coleguinha não beija na boca, não. Só na bochecha. Só na bochecha. Boca de família. Não pode namorar? Não. Não pode namorar também? Não. Tá certo. Namorar é aquela coisa de beijar. Que coisa que eu fiz? Não, ela é coisa. Ai, papai! Beija na boca, viado. Se tiver um cara no vídeo, eu vou te quebrar a palma. Dois. Seis. Deu. Vixe. Deu noche. Que coisa que eu fiz? da ordem para o Paul. Ele roubou minha voz. Ele roubou minha voz. Meu Jesus, o Jesus de louco. Como é que Satanás... Ele não estava cantando a música do crente. Olha, também assim, não pode deixar as águas parar, né? Pneus, igual eles fazem. Essas coisas, né? Então, eu também é igual. É igual, então não tem o que falar. Só falar igual ela, assim. Não tem o que fazem. E eu também achei ele engraçado, né? Assim... Nossa cara, tô nervoso. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Comente dicas de vídeo que você quer encontrar aqui pro canal. E se inscreva aqui no canal para dar aquela ajuda. Falou! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! E aí Obrigado.